Acesso aos dados do poder público de forma transparente. É a lei de acesso à informação que entra em vigor na próxima quarta-feira. A Embrapa já criou o seu sistema. Na Embrapa já está pronto o serviço de informação ao cidadão, SIC, que garante ao brasileiro acesso a dados como o funcionamento da empresa, gastos e orçamento. Todo órgão público deve ter um serviço como esse. É a exigência da lei de acesso à informação, que entra em vigor no dia 16 de maio. Além do atendimento presencial e por telefone, também é obrigatório colocar os dados na internet. A lei estabelece que a resposta ao pedido de informação deve ser dada em até 20 dias, podendo ser prorrogada por mais 10 dias, caso haja necessidade de maior prazo. E estão previstas sanções administrativas para o órgão que negar ou dificultar o acesso à informação. O que tem mudado efetivamente é o tipo de informação que hoje vai poder ser ofertada para a sociedade. Elas estão sendo classificadas internamente e agora elas estão sendo organizadas também para uma maior facilidade de acesso pela sociedade. É certo que tem informações de pesquisa, principalmente, que vão ser resguardadas conforme a lei prevê. Desde que a lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, em novembro do ano passado, a administração pública se prepara para se adequar às regras. Na Embrapa, foi criado um grupo de trabalho para orientar os funcionários que vão identificar e classificar os dados. Tudo para garantir o acesso à informação. Nós tomamos esse cuidado de sensibilizar todos os funcionários, todos os empregados da empresa, através de palestras, através de informativos, através de conteúdos ofertados na nossa intranet, para facilitar o acesso à informação de todo qualquer cidadão aos interesses próprios de cada pessoa.